Ok, ok, Paulinha Burlamac, é Paula ou Paulinha afinal? Paula e Paulinha, pros íntimos é Paulinha. Excelente atriz, Paula Burlamac, o negócio é o seguinte, o que ela tá querendo? Então, ela faz a Letícia de Órfãos da Terra, né? Ela falou pra gente que tem uma cantora que anda fazendo ela chorar, por quê? Ah, essa eu quero saber quem é. No ar em Órfãos da Terra, Paula Burlamac revela fortes emoções para os próximos capítulos. Vai acontecer uma coisa incrível com a minha personagem, mas eu não posso falar. Então ainda vai ter reviravolta. Vai ter uma reviravolta inacreditável. Olha, que legal. Bem legal. Bom, e como o TV Fama é esperto, descobrimos que esse amor deverá ser Benjamin, personagem do ator Felipe Bragança. Ao TV Fama, sem citar Paula Burlamac, o ator deu detalhes sobre as próximas cenas da novela. Seu personagem ali pelo meio da novela, a Cybele tentou mudar o visual dele pra ele conseguir uma namorada. Ele já tem alguém em vista, vai ter uma namorada, não vai? Tem alguém em vista, eu já li os capítulos. Tá na novela, então eu vou deixar vocês pensarem quem pode ser, mas eu não vou falar quem é, porque é spoiler e é muito surpreendente. Nem você sabia. Não, eu não esperava nem... Nem, cara, 300 mil realidades alternativas eu não esperava. Jamil acabou de ligar lá e ela vai ter bebê. Caralho, que maladinha! Com a novela chegando ao fim, ela já faz planos para as férias. Cara, eu tô pensando, adoraria poder viajar fora, vamos ver se dá. Em seguida, ela realizará outra viagem, a trabalho. Eu vou dar uma viajada e vou levar minha peça pra São Paulo, vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste. A gente ficou um ano aqui em cartaz. Por falar em amor, Paula aproveitou uma folga da novela para prestigiar o novo show de Ana Carolina, acompanhada do namorado. Mas a noite pode não ser tão romântica quanto parece. É mais pela parte do romance, assim, que te toca, ela entende muito o universo feminino. Aí, olha, quando ela gravou aquela música do Belchior, eu quase morri. Ficou lindíssima na voz dela, eu fiquei passada. Mas eu gosto de chorar ouvindo a Ana. E de cantar? Você tem um dom musical aí que a gente não conhece ainda? Não, eu sou péssima, gente. Não vou arriscar, não. Sou muito ruim. Tô fazendo até aula de canto pra ver se eu melhoro.